Salve, salve games do YouTube! Aqui que vos fala o Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde que eu queria pedir a vocês chegar até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives e vídeos diariamente. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando as divulgações dos vídeos. Estamos de volta a mais um vídeo, Mario Kart 8, vamos estar dando continuidade ao campeonato. Grande Premium, 50 CC. Vamos ver se a gente consegue finalizar tudo. Nós já conseguimos 4 vitórias. Eu já selecionei aqui meu personagem, já está tudo organizadozinho, ele mesmo. Partiu, isso aqui mesmo. Já está selecionado aí. Nós já vencemos, vencemos, vencemos. Está iniciando hoje e vencemos também a Taça Guizo. A Taça Guizo foi a primeira que a gente venceu. Então vamos continuar hoje com a Taça Especial. Todas as outras vitórias, ganhamos as 4 seguidas. Vamos ver como é que a gente vai se comportar nesse campeonato. Por enquanto está mais ou menos easy, posso dizer isso. Mas não está tão fácil assim não. É 50 CC mais... Cara, os bichos são muito apelões, hein? Então vamos para a primeira corrida de 4. Quer dizer, a primeira das 4 corridas, né? A primeira corrida de 4 é complicada, hein? Bora lá. E a Nublada. Primeira corrida. Primeira corrida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sentar também, galera. Tá ganhando e com as 10 moedas, hein? Bônus de 10 moedas ali. Vamos torcer para que a gente não seja roubado, cara. Que no último campeonato a gente foi roubado aí praticamente três vezes partidas, hein? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Legal. Parabéns. Caralho. 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 Ah, não. Ah, não, cara. Caralho. Caralho. Segunda corrida. Caralho. 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 Tchau, tchau. Boa, tem que sempre deixar uma proteção, galera. Não vou estar atacando mais estatua não, hein. Deixar aqui sempre essa proteção, porque se vir por baixo a gente fica de boa, né. Se vir aquele voando que é tenso, hein. Eu não vou nem arriscar pegar outro, cara. Vou segurar essa proteção até... Último momento, até a gente perder ela no caso. Olha, tem um atalho ali, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Próxima corrida. As duas primeiras corridas. Primeiro. Infelizmente, no primeiro corrida a gente não conseguiu o bônus de dez moedas, né. Fomos roubados no finalzinho. Pelo do Bowser Ainda não aprendi, cara, a sair em arranque especial, hein? Beleza, assim, parece difícil, viu? Beleza, assim, parece difícil, viu? Beleza, assim, parece difícil, viu? Vem, cara. Só solta o carinha aí. É bem empurrada, galera. É bem empurrada. Ó, conseguimos sair. Por pouco mais... Vamos em primeira corrida. É bem empurrada. Nem travou. Nem travou, hein? Galerinha, eu acho que esse daqui não vamos ter bônus de moedinhas, não, viu? Esse daqui, creio eu, que no finalzinho a gente vai perder esse bônus. É bem. Não, não. 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 vai dar o raio bem no finalzinho é sacanagem cara vai dar o choquezinho bem no finalzinho é sacanagem o sexto boa galera fez vitórias a próxima corrida é a última galerinha a última eu vou tentar com bônus de as moedas apesar que a primeira não deu muito reggae não vão ver nessa a última volta em a estrada arco-íris a galera se inscreve no canal aqui você deixa o like aí não esquece da o like não dá um recolhe também lá no kawaii o idzinho tá aí embaixo spark games cola lá no kawaii também estamos juntos não tem corrida final ó E aí Rapazes moedas né safado Ah não, não peguei nada E na cola aqui, esse cara está infernizando Beleza Parabéns Parabéns Spark Não Spark Não Galerinha Ainda bem que é a primeira volta Agora é recuperação Não Spark Se afoba não moleque Afoba não Spark O que está acontecendo Ah, aqui não tem nem como usar especial Não dá para usar velocidade aqui não A corrida aqui tem que ser normal Oh, cara Ah, aqui não tem que ser normal Ah, aqui não tem que ser normal Ah, filho de quenga Peraí, esse não tem convívio especial não, hein E peste ruim Prato dessa aqui é ruim, hein Caracos, isso aqui é... Caracos, é mentira, cara Falta a última volta, vamos lá, Spack, segura Precisa esse troço aqui que isso aqui é ruim, cara Esse bumerangue é uma forcaria Fica outra coisa aí de proteção, cara Proteção Já se a gente consegue as moedas, galerinha, as moedas Vai ver alguém aqui, sai de perto, Spack, não acho Cara, esse cara tá com fogo, cara Eu tô achando que eu não vou nem ficar em primeiro Esse cara aí tá na cola, galerinha Oh, Jesus, abençoa meu pai Pega essa moedinha, Spack Pega a moedinha, Spack Mentira, opa, caracos, mentira, cara, eu fui salvo Cara, eu fui salvo por esse otário, galerinha Ele tentou... Caracos Caracos, que da hora essa vitória, galera Que da hora essa vitória Que da hora, galera Que da hora essa vitória Que da hora Que da hora Então, galerinha, finalizamos nosso vídeo aqui Campeão mais uma vez Então se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like, maroto, para estar ajudando as divulgações dos vídeos E se Deus quiser Nos encontraremos aí Num próximo vídeo Ou numa próxima live Forte abraço a todos Fui e até a próxima Mas antes vamos conferir aqui também, né A nossa premiação, cara E a nossa premiação aqui também A gente não pode esquecer não, hein Vamos ver o que a gente vai ganhar de bônus Apertando aqui A gente vindo aqui E vamos ver Ganhou esse molequinho aí A gente vindo aqui A gente vai selecionar asa delta Boa Então é isso aí, galerinha Até a próxima Se Deus quiser Se inscrevendo e ativando o sininho A gente se encontra numa próxima live Valeu, falou e fui!